12 horas e 19 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade 12h18. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vamos trazer informação sobre um incêndio na Praça 14, numa loja de sons automotivos, aqui na Praça 14, aqui perto da TV, e é o destaque que a gente traz agora aqui na tela. Foi isso mesmo, um incêndio de grandes proporções atingiu esta loja de acessórios para carros e três casas aqui na Praça 14, na zona sul da capital. Foi no início da manhã e de acordo com o Corpo de Bombeiros, o medo era que o fogo se propagasse para as outras casas. Nós chegamos no início em que o fogo estava realmente grande e o Corpo de Bombeiros utilizava aí vários carros, foram seis viaturas, entre elas dois carros-pipas utilizados aqui para tentar controlar o incêndio. O medo dos moradores foi grande. Quando a gente viu, já foi o fogo, cara, é a fumaça e nós estávamos ficando tudo desesperados, está tudo correndo. Todas as casas são grudadas uma na outra e o medo foi grande, porque se passa para outra, ia passar para cá também. Ia ser um desespero. Tinha muita fumaça, muita gente inalou fumaça aí, mas graças a Deus conseguimos tirar todos aí. O Corpo de Bombeiros ainda apura onde teria iniciado o incêndio, porém, segundo eles, já foi controlado e nesse momento eles realizam um trabalho de rescaldo. Nós vamos conversar com o Major Reinaldo Menezes, do Corpo de Bombeiros, ele que comandou aqui a ação, conseguiram aí controlar esse incêndio. Agora, Major, o que o senhor estava falando agora há pouco para a gente era que a loja aqui, até as outras lojas próximas, elas não possuem aí nenhum equipamento aí contra incêndio. O sistema contra incêndio é uma estrutura que o Corpo de Bombeiros existe, através de uma lei, 2812, que ajuda a nossa corporação, ao chegar no incêndio, a combater incêndio. Nesse incêndio, por exemplo, nós chegamos na primeira viatura mais próxima. A gente precisava de muito mais apoio. E o sistema de combate a incêndio fixo dessas edificações, elas ajudariam a gente a combater esse incêndio, evitando um dano maior. Agora, Major, com relação ao local aqui que pegou fogo, a loja e as outras casas, como é que foi, onde teria começado, como é que foi esse incêndio aqui na Praça 14? Deve ter iniciado numa fagulha, não sei como iniciou. Só que ninguém estava lá com um extintor, algo desse tipo, um agente extintor, para combater o incêndio no seu início. Aí, quando ninguém combate o seu início, ele cresce muito rápido, coisa de três, quatro, cinco minutos no máximo. Você já perdeu o incêndio, você não combate mais com o extintor. Você, uma loja de som, envelopamento, de material esportivo de som, deve ter tido muito plástico. Com certeza, plástico, papelão, tinha muito. Até agora, a gente consegue ver muito plástico lá derretido. E isso é muito combustível, pega muito fogo, e é difícil de combater. E tem que ter expertise para desenrolar e resolver o problema. Agora, os bombeiros e a Defesa Civil devem continuar aqui no local, porque, a parte do teto, corre o risco de desabar, Major? O teto da edificação se desabou, e as estruturas vizinhas, elas estão com o seu reboco e com os seus tijolos todos detonados. E isso aí, com certeza, diminui a resistência da estrutura. E há o risco. A gente não pediu para a Defesa Civil isolar o local, nós isolamos o local e pedimos para a Defesa Civil fazer uma análise. Eles que vão liberar o local ou não. Muito obrigado, Major do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Menezes. Nós começamos falando aí da questão do sistema de incêndio, que a maioria das lojas aqui não tem. Nessa rua aqui, na Visconde de Porto Alegre, na Passe 14, ela é conhecida por ser uma rua que concentra grande quantidade de lojas que vende som para carros, som e acessórios. A maioria delas não possui um sistema contra incêndio, o que facilitou o fogo se propagar rapidamente. Juscelio Paiva, para o agora. Muito obrigada, Juscelio Paiva. Ele vem dizendo aqui para a gente que a maioria dessas lojas não tem extintor. Foi o que reclamou o Corpo de Bombeiros. Você imagine que é uma loja com produtos de plástico, de fácil combustão e de rápida combustão, junto com a loja, mas três outras casas foram afetadas e atingidas por esse incêndio. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, mas dá-lhe prejuízo nesse início de ano. São 12 horas e 22 minutos. Pensem no prejuízo nesse início de ano. E por falta de um extintor. Por falta de extintor. E eu não tenho dúvida que esse incêndio começou na hora que estava todo mundo chegando para o trabalho, chegando para trabalhar e acabou detectando esse incêndio e esse prejuízo todo que infelizmente essa loja acabou recebendo nesses primeiros dias do ano. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Pega a imagem da Defesa Civil, do casaco da Defesa Civil. Eu saí aqui rapidinho no intervalo, fui lá no suíte e atendi uma ligação do nosso WhatsApp. Atendi, foi eu que atendi, viu? O telespectador ligando para cá dizendo, minha gente, 192 não é da Defesa Civil. 192 é do SAMU. Eu, teimosa que sou, ainda disse, não senhor, 192 não é SAMU. SAMU é 190. O telespectador que estava assistindo, ele riu. Falou, minha filha, 190 da polícia, você não sabe mais de nada. E antes dele dizer que era 199, a gente foi pesquisar na internet, era 199 e está aqui o colete para provar. Defesa Civil 199, tá? Defesa Civil 199, porque quando a gente erra, aqui no programa da comunidade a gente corrige. E eu não tenho vergonha de dizer que errei. É como diz o meu pai. Isso. Olha, é como diz o meu pai. Quem tem vergonha de perguntar, fica bobo a vida inteira. Quem pergunta é bobo só por um minuto. Eu não tenho problema em corrigir erro, porque eu sou a pessoa errada. Porque todo mundo é, eu sou errada. Aliás, não vou dizer que todo mundo é, não, né? Eu sou errada, erro também, como já errei várias vezes no programa, eu não posso até ter vergonha de vir aqui e dizer, errei mesmo, mas vamos corrigir. Defesa Civil 199, a gente está falando aqui da Defesa Civil, porque nós trouxemos ainda há pouco o Fred Rocha, que estava lá nos locais em que teve alagamentos, que teve desabamentos de casas, para poder fazer o atendimento para as famílias que não tiveram sua casa desabada, mas que receberam apoio da Defesa Civil. E quem teve suas casas perdidas, teve apoio da Defesa Civil. E quem teve a casa alagada, disse que não estava recebendo, mantendo esse contato com a Defesa Civil. Então, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sabe que pode manter contato com a Defesa Civil. São 12 horas e 26 minutos. Você, que mora nessas áreas de risco, zona leste, zona norte, mostra, mora na zona de risco, mora em bairros como, por exemplo, Japiim, que teve ali, o Igarapé do 40, teve ali um alagamento e levou três casas. Mora no Nova Vitória, na comunidade da Charpe. Teve a casa alagada. Perdeu tudo de dentro da casa, mas a casa não desabou. Entre em contato com a Defesa Civil pelo 199. Coloca a tarja para mim aqui do 199. A gente botou a tarja do 192 erradamente. Vamos acertar a tarja 199. Cadê o rapaz que ligou? Vai pegar a foto do rapaz que ligou? Não, né? Da Defesa Civil. Pega o colete aqui da Defesa Civil. 199 é o telefone da Defesa Civil. Quero agradecer o pessoal que assiste o programa. Telespectador do programa da comunidade, que assiste a gente e corrija a gente. Corrige a mesma. Porque se a gente errou, a gente tem que ser corrigido. 12 horas e 25 minutos. Vamos para o Juscelio que está lá no IML acompanhando o reconhecimento e a identificação das vítimas do massacre que aconteceu lá na unidade prisional Antônio Tridade e no Compage. E segundo informações que o Juscelio já está trazendo aqui para a nossa produção, parece que teve uma confusão com os familiares que estão apreensivos, estão aflitos. E a gente vai falar agora com o Juscelio Paiva que vai trazer para a gente, explicar para a gente que confusão foi essa. Juscelio, o que foi que aconteceu aí? Olha só, Marcelo Asmar, é isso mesmo. É um momento muito delicado para a família. É uma perda aí, né? Irreparável 60 mortos, afinal. E essa apreensão vem desde domingo. Então, ontem, como já foi dito antes, ocorre aí o procedimento de identificação e liberação dos corpos das vítimas. Só que tem um detalhe, essas pessoas que estão aqui, elas começaram a se aglomerar aqui no Instituto Médico Legal desde ontem. Só que desde ontem e hoje também, durante toda manhã, um forte sol aqui na capital durante essa manhã e eles estão reclamando de o seguinte, da falta de informação. Porque aqui, eles estão chamando os funcionários do IML de 5 e 5 pessoas. Os familiares vão, tentam identificar alguns dos corpos que os funcionários aqui, os peritos, já conseguiram montar, porque afinal foram muitos corpos decapitados, muitos deles mutilados também. Então, é um procedimento difícil. Porém, a família está naquele momento de dor e sem falta, aqui com falta de informações. Eles tentam a todo momento aqui conversar com os policiais, com os peritos, para saber como está a situação. Senhor, vocês chegaram que horas aqui? Apoio, estamos aqui desde 7 horas da manhã. Solução para o problema. O que nós buscamos aqui desde cedo é muitas pessoas não sabem se os familiares estão aqui ou se estão no presídio ou se estão presos? Está nessa situação? Está nessa situação, é. Estamos correndo atrás da solução. Da solução. É, da solução. E eles esperam realmente que resolvam. A senhora chegou que horas aqui? Também 7 horas da manhã. É meu filho que está lá, né? Só que a gente não sabe se ele está vivo ou se ele está morto, né? Porque fugiu muito, né? E eu estou preocupada, né? Eu estou aqui atrás de uma solução também, para ver se ele está aí ou se ele está morto. Como é o seu nome? Iléia. Dona Iléia, muito obrigado. Então, Márcia, a dona Iléia, ela representa aqui todas as pessoas e familiares. São pais, são irmãos que estão à procura de informações. Alguns deles, infelizmente, já viram aqueles vídeos que foram divulgados pelos próprios detentos aí do PCC, realizando, né? A matança, a grande chacina ocorrida, a maior rebelião nos presídios aqui do Amazonas. Compagem, que terminou na morte aí de 60 pessoas. Cinco, seis no Compagem e ontem mais quatro foram executados dentro da unidade prisional do Puraquequara. A visita aqui do ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, que no Instituto Médico Legal, porém, ele que foi mais cedo ao Compagem e ainda não chegou por aqui. Nós continuamos no aguardo e acompanhando aqui essa aflição também e as respostas das famílias pela identificação e liberação aí das vítimas dos detentos executados no Compagem. Obrigada, Juscelio Paiva. É um sofrimento. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não vejam esses vídeos. Se é difícil para a gente que trabalha na imprensa e que não tem nenhum parentesco com essas pessoas que morreram, nós não conseguimos ver esses vídeos. Tem muita gente aqui da redação que... Um ou outro que assistiu. Eu, por exemplo, não vi. Não vi nenhum desses vídeos. Sei o que aconteceu por relatos dos colegas, mas não vou ficar vendo vídeos de tortura, vendo vídeos de sofrimento. E você imagine para os familiares, as pessoas que estão passando por tudo isso, familiares, vendo o seu ente, e eu não estou mais uma vez entrando na discussão da responsabilidade, se era criminoso, se era isso ou se era aquilo. Nós estamos falando de pais e mães que estão chorando, sofrendo, e principalmente nessa aflição, nessa angústia de não saber logo uma resposta. E é por isso que está acontecendo essa confusão toda lá no IML. É importante dizer que, infelizmente, tem que ter paciência. O nosso Instituto Médico Legal não tem como receber todos esses corpos, 60 corpos, e reconhecer todos ao mesmo tempo. Então, os familiares precisam ter paciência. São 12 horas e 30 minutos, 30 minutos, você que está acompanhando aqui. Nós recebemos também a comunicação da Secretaria de Administração, da Secretaria Estadual de Assistência Social, a Secretaria de Justiça e Cidadania Estadual, e a Secretaria de Administração Penitenciária. Essas três secretarias vão dar apoio e suporte às famílias desses mortos. Estão fazendo um levantamento, e conforme os mortos vão sendo identificados, vai-se sabendo quem é a família para prestar o auxílio. Então, as Secretarias Estaduais de Assistência Social, de Justiça e Cidadania e de Administração Penitenciária já estão mantendo contato com as famílias dessas vítimas da facção criminosa, a FDN, vítimas que eram ligadas ao PCC, supostamente, segundo essas primeiras investigações, e eles estão recebendo atendimento. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo e volta já já. 12 horas e 31 minutos. Não sai daí, não. Não sai daí, não. Não sai daí. Não sai daí. Não sai daí. Legenda Adriana Zanotto